Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. E a nossa Contação de História hoje vai ser uma história da Árvore de Livros. Isso mesmo, que está lá na nossa plataforma do Positivo On. Quem tem acesso à nossa plataforma pode desfrutar de várias historinhas, vários livros divertidos. Então, tia Fabiana trouxe hoje uma história bem interessante, mas eu não posso falar mais agora. Vamos falar com o Papai do Céu e depois você vai conferir que história será essa, tá certo? Junte suas mãozinhas, feche os olhinhos e vamos lá. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia de vida, por o Senhor sempre proteger e abençoar e cuidar das nossas famílias, por sempre nos conduzir pelo caminho do bem, sempre nos deixando em paz, com o coração cheio de amor e alegria. Amém! Meu amor, a nossa história fala hoje sobre os seus direitos, porque criança pequena também tem direitos. Então, ó, aliás, gente pequena também tem direitos. Tia vai colocar a história agora, tá certo? Só um minutinho. Se ajeita aí. Olha só, meu amor, que linda essa história. Ela está lá, ó, na nossa árvore de livros, tá certo? Bom, essa história, ela tem um texto feito por Malô Carvalho, as ilustrações, os desenhos por Suzete Armani, a fotografia, isso mesmo, de Fábio Cerati. Então, nós podemos começar, não é? Olha só, gente pequena também tem direitos. Olha que lindas as fotos. Toda criança tem direito a... Dá uma olhadinha aqui, ó, que lindo! A família, o papai e a mamãe. O que será que estão fazendo aí, não é? Ó, toda criança tem direito a ser acorrida com amor quando nasce, receber o nome, ser bem cuidada, ser registrada e ter uma certidão de nascimento. Isso mesmo, a certidão de nascimento é o seu documento, ó, que está lá, ó, postando o nome do seu papai, da sua mamãe, o hospital que você nasceu e até a hora. Não é interessante? Foi o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Essa criancinha nasceu e recebeu o nome de Yara e todos os seus familiares estão, ó, recebendo-a com amor. Olha só, ó, olha só que lindo aqui, ó, nesta cena, quantas pessoas e o que elas estão fazendo, ó. Toda criança tem direito a ter uma casa para morar, uma família para amar, se sentir, ó, protegida e nunca ser abandonada. Tem também direitos, ó, a receber sempre alimentos saudáveis, comer aquilo que gosta e ser incentivada a comer também o que não gosta, de forma paciente, ó, e divertida. Olha que linda a família aqui, ó, toda reunida, à mesa, fazendo a sua refeição. Chegou uma parte muito legal, ó. Toda criança tem direito a ter muitos amigos, se relacionar com outras crianças, ser feliz e igual entre elas, tá vendo? Sentir-se feliz. Olha como elas estão brincando aqui, ó, todas felizes, pulando cordas, na gangorra, muitas bolas, tem até aqui, ó, um velocípede, um escorrego, muito legal, não é? Toda criança tem direito, ó, a ir à escola, aprender coisas novas, ter material escolar e uniforme, ó, nosso fardamento, brincar no recreio e tomar um lanche bem gostoso e nutritivo, ó, que legal. Ai, chega, deu saudade da nossa escolinha, não foi? Eu também senti. Toda criança tem direito a receber todas as vacinas, para não ficar dodói. E regularmente ir ao médico, ir ao dentista, para estar sempre saudável e ter os dentinhos, ó, bem sabios, bem fortes. Toda criança precisa, sim, fazer uma visita ao médico e ao dentista e, principalmente, receber as vacinas, que é para não ficar dodói. Tem também direito, só, de receber noções de higiene e saúde e aprender a cuidar do próprio corpinho. Isso mesmo, nós precisamos, ó, tomar banho, escovar os dentes, nos alimentarmos muito bem, para sempre, ó, ficar saudável e conseguir brincar, estudar, passear, fazer tudo o que nós gostamos. Olha só, tá vendo? Olha só, tá vendo? Que lindo. A menininha aqui, ó, com o dentista e a outra aqui, ó, com o seu papai e a dentista e a médica vacinando. Toda criança tem direito a brincar muito, correr, andar de bicicleta, que legal, brincar na areia, rodar pião, empinar pipa, fazer de conta, ai, imaginar aquela historinha, inventar até um amigo. Tem direito também, ó, a passear, viajar, não é legal, ir à praia ou ao campo, ao sítio, catar conchinhas, nadar no riacho, ó, descansar um pouquinho, mas se divertir muito. Então, toda criança também tem direito, ó, a perguntar mil vezes a mesma coisa e ouvir mil vezes a mesma história e assistir mil vezes o mesmo filme, porque assim você está se desenvolvendo, meu amor. Você também tem direitos, ó, a ser amada, compreendida, respeitada, acompanhar em tudo que fizer e ser socorrida quando precisar. Olha só aqui, ó, o vovôzinho dando um carinho à sua netinha, contando uma bela história. E aqui, ó, a mamãe, ó, cuidando da filhinha que machucou a perninha. Tá vendo? O carinho da mamãe cura o totói. Toda criança tem direito a ganhar muito colinho, muitos beijinhos e abraços e ouvir sempre as palavras de amor e carinho. Aprender a ser sempre bem educada, a respeitar as outras pessoas é importante, viu? Quando fizer coisa errada, ser corrigida com firmeza, mas sem violência, tá certo? Nunca ser maltratada, não, não, não. De nenhuma forma, nem de trabalhar com os adultos. Toda criança, ó, tem direito, ó, ter seus adultos queridos sempre por perto, para dividir seus segredos, seus medos, suas descobertas, suas alegrias e também suas tristezas. Olha, aqui, ó, os coleguinhas brincando. E aqui, ó, o papai consolando porque o sorvete dela caiu no chão. Toda criança tem direito a ter sempre condições de crescer feliz e saudável, segura e confiante. Olha só aqui, ó, brincando com a sua família. Os direitos das crianças, a igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. A especial proteção para o seu desenvolvimento físico, do seu corpinho, a ter um nome. Todos esses direitos estão aqui. E a tia falou pra você agora nessa bela história. Não foi legal? Olha só, aqui ele brincando de faz de conta que é um super-herói. Olha, que lindo, meu amor. Brincando com o seu cavalinho, cavalinho de pau. Você viu, meu amor, que bela história. E ela falou dos seus direitos. Então, a tia Fabiana achou muito importante. E quando encontrou essa história lá na árvore de livros, pensei, vou contar essa história pra eles. Porque gente pequena também tem direitos. Eu espero que você tenha gostado. E até a nossa próxima contação, tá certo? Um beijo! Música 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 Tchau.